Vocês vão precisar de moldes que estão aqui abaixo no box de informações. Com uma sacolinha comece a colar os moldes até formar o Mickey, faça o mesmo com a outra sacolinha até formar a Minnie. E assim ficou pronta a nossa sacolinha personalizada para a festa do Mickey. É só vocês colocarem alguns doces ou brinquedinhos dentro da sacolinha e presentear os seus convidados. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!